Hoje eu venho trazer pra vocês um produto muito legal que custa menos de R$500 e é muito parecido com o Samsung The Freestyle. Vamos conhecer o Baker Stargazer, enviado pela Banggood aqui pro canal e é um produto que eu achei interessante. Vocês vão entender a proposta dele. Vamos lá? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conhecer o Baker Stargazer, um projetor que é o clone do The Freestyle da Samsung. Inclusive a caixa é muito parecida com a caixa do projetor da Samsung. A Samsung, que não fique brava aí com a proposta do produto aqui, é realmente um fake, né? Mas ele tem uma coisa interessante aí que pode resolver o problema de muita gente que tá sem grana pra comprar uma TV. Às vezes a pessoa tem aquele sonho de colocar uma TV no quarto, mas tá com a grana curta. Isso aqui pode resolver seu problema e você vai ficar contente com esse produto aqui. Pelo que eu vi nos testes que eu fiz com ele aqui, galera, olha, tá rolando um avanço aí com os projetores. Eu disse inclusive no ano passado, né, que este ano aqui ia ser o ano dos mini 4K. E a gente já tá vendo e chegando no mercado aí alguns projetores com resolução nativa 4K muito pequenos, tá? Este aqui não é um projetor 4K. Apesar de a gente ver na descrição do produto que ele tem suporte a 4K e também a Full HD, ele é um projetor HD. Ah, não, Luiz. HD não vai prestar, não. Ih, esquece. Para esse rede, não vou nem assistir mais. Não, gente. Esse projetor aqui, apesar de ter uma resolução HD, você vai conseguir uma boa qualidade de imagem. Claro, você não vai assistir aí como algumas pessoas dizem que tem que ficar ali vendo os pixels, né? Você vai ficar afastado ali uns 3 metros da imagem. Você vai ter uma imagem bem bacana com ele sim, tá? E ele traz recursos interessantíssimos para um projetor que custa menos de 500 reais, tá? Ele já tem, ó, correção de angulação automática, o que é bem interessante. Ele tem correção de Keystone de 4 pontos, tem zoom, já tem o Android 11, né? Ele é compatível com o Android 11, então você vai ter ali o YouTube, você vai ter Netflix, você vai ter o Prime Video e outros aplicativos, tá? Nada certificado, ok? Porém, dá para você se divertir aí, dá para você se virar com ele sim, tá? E principalmente se você for usar o produto em até 100 polegadas, porque em até 100 polegadas, nos testes que eu fiz com ele aqui, ele se mostrou muito competente. Tem problema? Tem sim, os seus probleminhas. Claro, como todo projetor, independente se é um projetor de entrada ou um projetor hiper profissional e hiper caro, sempre tem os probleminhas, né? Às vezes o projetor tem uma imagem maravilhosa, mas o input lag é muito alto. Às vezes o projetor tem um, sei lá, um som maravilhoso, porém não tem um HDR. Esse projetor aqui, ele tem sim as suas limitações, tá? Tem que ser honesto com vocês, porém, se vocês souberem compreender a proposta do produto, vocês vão chegar à conclusão que sim, é um produto excelente, principalmente para quem está com a grana curta, tá? Aquela pessoa que não consegue, não está podendo comprar uma TV, quer colocar no quarto, quer pôr no quarto do filho, de repente, né? De repente isso aqui pode ser uma solução bacana, tá? É um produto de entrada, pode sim dar problema, tá? Podem aparecer manchas na tela, então você tem que aprender a cuidar. Não vai colocar o projetor num ambiente aí com uma condição hardcore, digamos assim, né? Uma condição ali muito quente, porque aí vai derreter a película polarizadora do produto, vai começar a aparecer mancha, né? Ele pode, inclusive, aparecer mancha na tela antes mesmo. Mas ele tem uma proposta bacana sim, tá? Pelo que eu testei nele aqui, eu gostei bastante. As imagens do produto são sim muito bonitas, ele tem um probleminha de foco, né? Aquele probleminha que de repente você ajusta o foco num canto, a parte de cima fica desfocada, mas não é nada que vai tirar a sua atenção do filme que você está assistindo ali. A partir do momento que você aceita que o produto tem limitações, você não vai se incomodar demais com isso não. E é um produto também excelente pra quem quer saber se projetor vale a pena. Porque com esse projetor aqui de menos de R$500, eu tenho certeza, se você ligar um produto como esse aqui num ambiente escuro, a imagem que você vai ver ali, você vai falar, meu, se esse projetor aqui de menos de R$500 me dá uma imagem como essa, imagina aí um Formuvi S5, um V10, um X5, um Formuvi Theater, né? Então vocês têm que tomar cuidado também, porque esse tipo de produto aqui vai iniciar vocês na projeção, tá? Vai com certeza, se você nunca viu a imagem de um projetor como esse daqui, vai te iniciar na projeção. E aí, meu amigo, esquece, porque não tem mais volta, tá? É um caminho, projeção é um caminho sem volta, tá? E é muito mais agradável você assistir, mesmo com um projetor desses aqui, tá? É muito mais legal assistir um filmão legal aí com um projetor como esse, do que com uma TV, tá? E vocês vão entender com certeza vendo as imagens aí, né? Porque você vai ter uma imagem enorme. Uma TV de 100 polegadas, acima de 100 polegadas, custa mais de R$200 mil, né? A gente tá falando de um produto de R$500 apenas, tá? Eu dou risada, gente, porque assim, eu fico impressionado. E olha só, galera, um recado rapidinho pra vocês. Se vocês gostam ou colecionam action figures, estes action figures aqui, quem trouxe pra mim foi o Primuki, meu amigo. Tá sempre comigo, sempre me ajudando também aqui no estúdio, tá? E claro, né, eu tenho que retribuir falando pra vocês como vocês fazem pra comprar esses produtos lá da Bujingaria, tá? É no site www.bujingaria.com.br ou pelo Instagram, dá uma olhada lá no Instagram que tá bem legal, tá? É o arroba.bujing.garia, vai tá aqui na descrição do vídeo também. Ou pelo WhatsApp, tá? Você pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp, ele responde vocês, manda foto lá dos produtos, tá? E fica bem mais fácil de você conversar. É o 11976994302. Valeu, Primuki! Agora a gente continua com o vídeo. Bom, como eu disse, a proposta do produto é ser um produto de entrada. Ele tem a mesma proposta do The Freestyle da Samsung. Eu até peguei o cabo dele aqui, eu vou deixar ele aqui, ó, tá? Mas vamos falar um pouquinho da construção do produto. Ele é feito num plástico simples, tá? Num plástico não é igual o Samsung da Freestyle, né? Mas ele tem aqui, ó, um pezinho aqui na parte de baixo, tá? Esse pezinho aqui emborrachado pra ele não ficar escorregando. E realmente funciona muito bem esse pezinho aqui, tá? Ele tem essa base aqui pra você sustentar o produto em cima de alguma superfície. E ele tem angulação de 180 graus aqui também, assim como o Samsung, tá? Porém, eles cometeram um erro nesse produto aqui que eu já vou falar pra vocês. Porque o cabo de força dele, que é esse cabo aqui, ó, quando você conecta o cabo de força aqui na parte de trás do produto, você não consegue angular ele, tá? Ele trava nesta posição aqui, tá? Então, isso foi um erro de projeto aqui. Poderiam ter mandado um cabo como esse aqui, naqueles em L, né? Com a ponta aqui, com o conector em L, pra você poder girar ele livremente, tá? Mas você encontra desse tipo de cabo em L aqui no Mercado Livre facilmente. Se eu encontrar, inclusive, eu posso deixar na descrição pra vocês, tá? Você pode usar o produto sim, voltado pra cima, né? Jogando a imagem no teto. Como eu disse, ele tem zoom, ele tem correção de questões de quatro pontos. Então, você pode colocar ele lateralmente, corrigir a imagem. Você vai ter um prejuízo aí no foco, fazendo, colocando ele lateralmente. O ideal é sempre colocar projetores de entrada bem rente à parede ali, né? Bem retinho, sem ter que usar a correção de questões. Seria o ideal. O foco dele é manual aqui, tá? Você mexe aqui em cima, bem simples de usar. Ele tem um sistema de som integrado, mas é bem fraquinho, é bem fraquinho mesmo, tá? É naquela situação que você levou ele pra viajar e esqueceu a sua caixinha de som Bluetooth. Ou se você não tiver uma caixinha de som Bluetooth pra conectar nele, aí você vai ter que se virar com o somzinho dele aí, tá? Mas a gente, como eu disse, estamos falando de um produto de 500 reais. Abaixo dos 500 reais aí, tá? A gente tem aqui, galera, uma coisa interessante que não tem no The Freestyle, tá? A gente tem uma porta USB aqui, tá? O Freestyle não tem porta USB. E a gente tem uma porta HDMI, HDMI mesmo, tá? Não é mini HDMI, nem micro HDMI não, tá? No Freestyle é um mini HDMI, né? E a gente tem aqui um sensor de infravermelho e uma saída pra fones de ouvido. Como eu disse, a construção é simples, um plástico simples, ele escorrega, tá? Então, assim, tem uma pegada legal até, tá? Você não consegue, você não vai derrubar o produto tão facilmente, tá? O Freestyle, ele é um pouco mais pesado que esse aqui e um pouco menor também. Esse aqui, ele tem um corpo aqui um pouquinho maior que o The Freestyle da Samsung, tá? Mas não é pra ficar fazendo comparativo com o Samsung, porque o Samsung, sim, é muito superior a ele em termos de qualidade, né? Ele tem um sistema operacional maravilhoso, excelente, tá? Esse aqui é bem mais básico, tá? O Android 11 funciona muito bem, ok? Bem fluido, porém, o controle remoto é um controle remoto IR bem simples. Então, você, vez ou outra, vai ter que estar apontando pro projetor. Então, se o projetor estiver atrás de você, pode ser, eu testei aqui, eu apontava pra frente e funcionava, mas algumas horas dava umas engasgadinhas, aí eu tinha que apontar pra trás, porque ele tava atrás de mim, e aí funcionava também, tá? E a qualidade de imagem dele, o fabricante diz que ele projeta em até 120 polegadas, com uma imagem em HD, mas que, cara, é legal, é legal demais. Eu não tô falando isso pra vender o produto, não. Eu tô falando porque é um produto interessante pra quem quer iniciar no mundo da projeção, tá? A respeito do Android 11 do aparelho, funciona muito bem, porém, a gente tem poucos recursos de calibração de imagem, tá? Mas ele já tem uma imagem até que bem equilibrada, então você não vai sentir muita necessidade de ficar fazendo nenhum tipo de calibração com ele, não. Pode ficar tranquilo. Gostei demais aqui do Baker Stargazer, recomendo a vocês, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Quero convidá-los também pra participar do nosso grupo de promoções no Telegram, tá? O link vai estar aqui na descrição, o primeiro link, só clicar lá, você já vai estar participando do grupo de promoções no Telegram, onde eu vou estar mostrando pra vocês sempre boas promoções aí, de projetores, caixas de som, receiver, e tudo que tem de bom no mundo de tecnologia do meu Tecmundo aqui, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo diferente, um vídeo mais curto, sem muita firula, mas o interessante é trazer pra vocês bons produtos e boas informações a respeito deles. Eu encontro vocês no próximo vídeo, um grande abraço a todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.